No cais da Bahia, eu aprendi capoeira, na na rampa no cais da Bahia. No cais da Bahia, eu aprendi capoeira, na na rampa no cais da Bahia. No cais da Bahia, eu aprendi capoeira, na na rampa no cais da Bahia. No cais da Bahia, eu aprendi capoeira, na na rampa no cais da Bahia. No cais da Bahia, eu aprendi capoeira, na na rampa no cais da Bahia. No cais da Bahia, eu aprendi capoeira, na na rampa no cais da Bahia. No cais da Bahia, eu aprendi capoeira, na na rampa no cais da Bahia. No cais da Bahia, eu aprendi capoeira, na na rampa no cais da Bahia. No cais da Bahia, eu aprendi capoeira, na na rampa no cais da Bahia. No cais da Bahia, eu aprendi capoeira, na na rampa no cais da Bahia. No cais da Bahia, eu aprendi capoeira, na na rampa no cais da Bahia. Eu aprendi Capoeira, na Rapa do Caixa Bahia Eu aprendi Capoeira, na Rapa do Caixa Bahia Eu aprendi Capoeira, na Rapa do Caixa Bahia Amém. 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 Amém.